A vida é assim, chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim, chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed, é estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você, esse é o plano Unimed. Unimed Uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com três camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira sim, a grande sacada. De celulose vegetal, super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar. Bom dia! Abraço também não. Vai lá! Isso! Assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. O tempo com os filhos. Não dá para economizar. Cute, cute, bilu, bilu, zoinho. Coisinha linda. Elogios. Por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado. O que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? É, isso eu repeti de propósito. A Panvel faz de tudo para você encontrar sempre aquilo que procura. E o que você procura não é remédio. É a possibilidade de dançar uma noite inteira. Não é pasta de dente, não. É o sorriso. Você não quer só o creme para o rosto. Você quer sim elogios, brilho no olho. Nós não temos uma teleentrega. Temos você passando mais tempo com a família. Não se trata apenas de uma loja aberta 24 horas. Se trata de você tranquilo, seguro, feliz. E é por isso que para ficar bem você vai na farmácia. Mas para ficar sempre bem, vem na Panvel. Panvel. Você sempre bem. Você devia perguntar mais sobre a importância de ter o motor do seu carro sempre limpo. Você devia perguntar mais sobre a nova gasolina que recupera a performance original do motor. Você devia perguntar sobre essa nova gasolina que faz o seu carro economizar combustível. Bom, e já que é para perguntar, pergunta lá no posto Ipiranga. Tudo pronto, chefia? Opa. Valeu. Chegou o TeteClean, a nova gasolina da Ipiranga que limpa o motor do seu carro. Panvel. Você sempre bem. Olá, você está na TVU, a nova TV dos gaúchos. Compartilhe. Estamos sintonizados no canal 55 UHF e o canal 11 da NET Porto Alegre, com transmissão para o estado do Rio Grande do Sul e para o mundo todo, ao vivo, pela internet, nos sistemas Android e iOS. Também pelo aplicativo tvuplay.tv.br. Se você está na frente do computador, pode acessar o www.tvuplay.tv.br. Eu sou Fernanda Apel e está no ar o Jornal do Consumidor desta semana. Um oferecimento de Sim de Lojas Porto Alegre. Quem tem loja, tem a gente. Hoje, Ipiranga, chegou o DeteClean, a nova gasolina da Ipiranga que limpa o motor do seu carro. E o meu figurino é IFE, onde toda mulher é poderosa. Confira nesta edição. O movimento Grêmio Forte e Campeão, criado para disputar vagas no Conselho Deliberativo do clube, trabalha com muita força a ideia de não ser situação ou oposição. Na manhã da sexta-feira, dia 9, aconteceu a primeira edição do Café com Logistas de Setembro. O público se reuniu para ouvir Lúcio de Carli. Falou sobre gestão de vendas em período de crise. O palestrante, que é professor de pós-graduação da SPM, abordou a importância do planejamento e a necessidade de fazer diferente para se destacar da concorrência. O Jornal do Consumidor está começando. O movimento Grêmio Forte e Campeão, criado para disputar vagas no Conselho Deliberativo, trabalha com muita força a ideia de não ser situação ou oposição. A lógica é que, para o colegiado, não há cargo executivo em disputa, com o plano de gestão. Compromissos ideológicos não fazem sentido agora. Após a eleição do dia 24 de setembro, que renovará 150 cadeiras e 30 suplentes, todos estarão livres para escolher os seus candidatos ao próprio Conselho ou à sucessão de Romildo Bousan. A proposta do Centrão, apelido que pegou nos corredores da arena, atraiu nomes relevantes que já estiveram em lados diversos e até afastados, como Luiz Onofre Meira, André Krieger, Fernando Cabral, Denis Abraão, Marcelo Bandeira, Fernando Pinto, Fábio Koffi Jr. e Iura. Segundo o conselheiro Ben-Yur Marchiori, um dos idealizadores do Grêmio forte e campeão, a meta é valorizar os independentes e quem não se sente à vontade neste ou naquele grupo. Estes grupos, por sua vez, teriam alcançado tal nível de organicidade, com votos em blocos, que os debates virariam cartas marcadas. Alexandre Apel, como bom gremista e interessado no futuro do Grêmio, entrevistou o conselheiro Daniel Flores e Eduardo Dalanho, que concorrem a conselheiros na chapa do Grêmio forte e campeão. Nesse sábado agora, dia 24, acontece no Grêmio Futebol Porto Alegrense as eleições para o Conselho Deliberativo, renovação de um terço, é isso? Não, uma metade. Metade, renovação da metade do Conselho. Foi criada uma chapa chamada Grêmio forte e campeão. Nosso time joga junto pelo futuro, defender um só Grêmio forte e campeão. Estive participando do jantar. A convite do Eduardo Dalanho, que já estou apresentando, está conosco aqui. O Eduardo Dalanho é candidato nessa chapa a conselheiro. E estou com o conselheiro do Grêmio, o Daniel Flores, que é um dos organizadores dessa chapa. Vou repetir. Grêmio forte e campeão. Para montar uma equipe vencedora, é preciso muito mais que 11 jogadores. Não há espaço mais para atitudes individualistas dentro e muito menos fora de campo. As metas e caminhos são traçados. Todos precisam estar unidos. Conselho, direção, atletas e torcida. Em busca, realmente importa, defender um Grêmio forte e campeão. Eu te pergunto, Daniel Flores, como é que aconteceu esse movimento? Quem é que está liderando esse movimento? Na realidade, somos conselheiros, eu e outros conselheiros, e inconformados com a situação política do Grêmio, as brigas. 15 grupos, muita divisão, conselheiro de situação, conselheiro de oposição. Só antes de fazer um histórico. Tu que conhece bastante empresas, tu conhece num conselho de uma empresa, conselheiro que seja de oposição ou de situação, ou eles são conselheiros da empresa? Conselhos deliberativos são conselhos da empresa. Todos rezam pela mesma cartilha. O que acontece? As coisas favoráveis se aplaude e tenta melhorar. E as coisas ruins se critica e tenta mudar. Essa é a posição do conselheiro. Então, para isso, nós criamos essa chapa. Temos uma chapa pensando, primeiro, nomes que não pertencem a grupo, que já fizeram muito pelo Grêmio e gostariam de continuar fazendo. E eu cito como exemplo dos que estão voltando. Aliás, vou citar dois exemplos. O Doca Motim, da Panvel. Meu amigo. Júlio Motim. Fez muito e faz pelo Grêmio e quer continuar fazendo, mas não estava de acordo com as divisões, com as brigas, aquelas coisas todas dos grupos, se afastou. Estamos dando a oportunidade dele voltar. Daniel Teva. Meu amigo também. Se afastou do Grêmio pelas brigas, pelos grupos, pediu demissão do conselho. Estamos resgatando o Daniel Teva. Então, gremistas que já fizeram muito, e tem muito mais a fazer pelo Grêmio. Mas o Grêmio não é só disso. O Grêmio é dos novos. E eu cito como exemplo de novo o Eduardo Alain. Gremistão, fanático pelo Grêmio, que quer contribuir com a sua inteligência, com o seu conhecimento, tentando ajudar o Grêmio em alguma coisa. Mas não pode entrar. Por quê? Porque não pertence a grupo. Então, a eleição não pode ser de grupo. A eleição tem que ser dos gremistas para os gremistas. O conselheiro tem que ser eleito para o Grêmio. Eu participei de uma reunião agora, duas semanas atrás, do Conselho e do Grêmio, e cheguei à conclusão que eu estou certíssimo dessa ideia que nós tivemos. Por quê? De 300 conselheiros, e estão renovando 150, sabe quantos tinham na reunião? 140, se muito. Para decidir sobre os números do Grêmio, sobre as contas do Grêmio, que era uma coisa importantíssima. E aí o que aconteceu? Era os da oposição e os da situação. Para uns estava tudo ótimo, e para os outros estava tudo errado. Isso é que é errado. Porque o Romildo, o presidente Romildo Bolzã, que está fazendo uma gestão boa para o Grêmio, é uma minha ótica, tem coisas que têm que ser elogiadas. Muito elogiadas. Por exemplo, eu cito a maneira que ele está negociando o contrato com a OES, o contrato com a Arena. Cautela, zeloso, cuidando dos interesses do Grêmio, como ninguém cuidou nessa negociação ainda. Esse é o presidente que eu quero. Que cuide os interesses do Grêmio. Então eu tenho que elogiar. Em contrapartida, tem coisas que me desagradam. Um exemplo, o marketing. Eu acho que não vem bem o marketing. Eu critico o marketing. Essa é a posição do conselheiro. Só que você não faz uma chapa sem lideranças. E agora respondendo a sua pergunta. Então nós fomos vender essa ideia para o presidente Cacalo e para o presidente Duda Cref, que adoraram e acharam que é isso que o Grêmio precisa. O Grêmio precisa do fim das brigas. O Grêmio precisa voltar a ser unido. O Grêmio precisa ser forte. Conselho, direção, torcida e time. O Grêmio tem que ser um só. E encampar. Aí nós tínhamos que achar um número um da chapa que identificasse o nosso pensamento. Fomos buscar no Danley o número um da nossa chapa. Por que o Danley? As perguntas falam, mas o Danley é um político. Para, não vamos comparar as coisas. Uma coisa é você ir para o Grêmio para virar político. Outra coisa é você ser político, ajudar o Grêmio, querer vir para o Grêmio para ajudar o Grêmio. O Danley, por que o Danley? Porque ganhou tudo fora de campo, foi o multicampeão, os gremistas adoram o Danley. Sim, por isso, mas não só por isso. Por que o Danley? Porque o Danley ajuda todos os presidentes. Desde que virou deputado, ajudou o Odoni na arena, ajudou o Fábio Koff na arena, ajudou agora o Romildo Bolzão, muito no Profute, que viabilizou o Grêmio. Esse é o exemplo do conselheiro. Não interessa qual que seja o presidente, o conselheiro tem que estar para ajudar. Criticar o que está errado e melhorar, mas ajudar o presidente. Então, por isso, criamos essa chapa, e espero que o torcedor entenda a nossa mensagem. Nós não somos de oposição, é uma chapa voltada somente para a eleição do Conselho. Certamente, grande parte dessa chapa estará com o Romildo no fim do ano, se o Romildo for candidato realmente à reeleição. Não se sabe. Não pode dar 100% da chapa, porque a nossa chapa, como eu digo, não é grupo. A nossa chapa são de pessoas que pensam. Eu não posso exigir de um desembargador Marcelo Bandeira Pereira que pense como eu. Não, ele é um homem que pensa pela cabeça dele. E assim vários da nossa chapa, o Iura, a Lu Creff, representando as mulheres, que é a Luciana Creff, a esposa do Duda Creff, que faz um trabalho maravilhoso no IGT. Faz um trabalho lindíssimo no IGT. Trouxemos representando as mulheres, junto com a dona Ema, que saiu, foi posta para fora pelos grupos. A dona Ema, que é a história do Grêmio, que fez o museu do Grêmio. Isso nós estamos resgatando também. O Iura é outro que nós estamos resgatando. Enfim, Apel, esta é a mensagem da nossa chapa. Uma chapa para unir o Grêmio. Que reelejam os melhores conselheiros, mas conselheiros que participem das reuniões e estejam preocupados com o futuro do Grêmio. Que tenham solução para o Grêmio. E eu, à minha esquerda, o Eduardo Alcides Dallan, que eu conheço há mais de 20 anos. é uma pessoa, é um amigo que eu tenho, é uma pessoa de qualidades enormes, do ponto de vista moral, ética. Um excelente profissional. Foi gestor de grandes empresas, hoje é diretor regional da NET, toda a nossa região sul. Uma região que tem resultados expressivos em termos de market share, enfim. Eu te pergunto, Eduardo, o que te motivou a aceitar o Grêmio? Quem é que te convidou? Foi o Daniel? Quem foi mais? Na realidade, Apel, há muito tempo eu acompanho o Grêmio. Sou aquele torcedor que participo, vou. Alguns anos atrás, algumas vezes, fui convidado a fazer parte da chapa do Conselho do Grêmio. E eu achava estranho que de repente aparecia meu nome em duas ou três chapas diferentes. E eu, assim, como é isso? Eu falei com uma pessoa, fui convidado, e aí quando a gente começava a conversar, surgiam regras dentro do grupo. E em todas elas, eu realmente não fiz questão de participar. Aí um dia eu estava aqui conversando, no meu trabalho normal, me chegou o Danley e o Daniel, e vieram com uma ideia. Dizendo, Danley, nós queremos te ouvir. Queremos entender o que você acha como, muitas vezes, empresário, empreendedor, aquele que está no mercado, que não vive o dia a dia de uma política do Grêmio, apesar que torce fantasticamente pelos resultados do Grêmio. E que realmente faz mais de 15 anos, 15 anos, que a gente sofre. Eu tenho um filho de 23, gremistão, e eu tenho um filho de 4, que não sabe para que lado vai, porque não viu nenhum título do Grêmio ainda. E aí eu disse para o Daniel, para o Danley, olha, esse tipo de política que hoje está dentro do Grêmio, eu não participo, não quero participar. Não tinha motivado. Não, não tinha motivação. Porque quando você olha uma empresa, você entende exatamente isso que o Daniel falou. O que é ser conselheiro? Conselheiro, ele tem que lutar pela empresa. Eu estou vendo assim, pô, 15, não importa se fosse 15 ou mais grupos políticos, quando eu começo a ler as manchetes dos jornais, eu vejo, nós não estamos falando de um país, nós não estamos falando de partidos políticos que vão atacar um partido trabalhador, um partido democrático, um anarquista, um monarquista. Parece que é isso que a gente está vendo dentro do Grêmio. São partidos políticos que estão lutando pelo ideal de grupos, de pessoas, e não pelo ideal do time, do Grêmio. Eu acho que é isso que a gente tem que começar a mudar. Então, quando eles vieram com essa ideia, eu disse, olha, estou dentro, sou parceiro, quero participar. se é para participar de uma mudança onde a gente vai trabalhar pelo bem do Grêmio e não das pessoas que hoje fazem o Grêmio, eu estou dentro. Veja bem, eu quero deixar bem claro, existem pessoas lá dentro fantásticas, amigos meus muito competentes que estão trabalhando dentro do Grêmio, mas tem que acabar com essa coisa política. Como é que a gente faz isso? Colocando as mesmas pessoas, renovando, reação de quê? renovação de conceito ou renovação de pessoas? A gente hoje renova o conceito renovando as pessoas. Então, não adianta ter 150 conselheiros que vão ser substituídos, mas concorrem de novo. Como é que é isso? Com as mesmas ideias, com o mesmo posicionamento? Ontem eu estava ouvindo, eu não gosto de entrar em muitos detalhes, atritos, mas eu estava ouvindo uma conversa no Octo e o posicionamento era que era muito bom ter grupos políticos dentro do Grêmio. Bom para quem? Faz 15 anos que nós não ganhamos títulos, faz 15 anos que nós estamos brigando, chegamos perto e caímos, saímos fora. Talvez eu esteja errada do meu conceito, mas eu vejo assim, em primeiro lugar, eu quero entender quais são os projetos do Grêmio. A partir daí, eu quero ver onde é que eu posso ajudar, colaborar naquilo que nós podemos estar a dizer de conhecimento. Ser oposição, eu fico assim, como é que alguém vai ser conselheiro de uma empresa sendo oposição, se nem conhece quais são os projetos do Grêmio? Como é que um conselheiro pode entrar em uma empresa, querer ser conselheiro de uma empresa, já entrando como oposição? Oposição a quê? Oposição à própria empresa? Oposição àquilo que você mais gosta? Ou é oposição a ideias, a pessoas? A gente não pode ter situação oposição a pessoas, a gente tem que avaliar ideias. A ideia é boa para o Grêmio, estamos juntos. A ideia não é boa para o Grêmio, vamos olhar, vamos mudar, vamos alterar, vamos achar uma maneira diferente de fazer. Mas eu acho que está na hora de buscar uma renovação e com pessoas que viveram vencedoras no Grêmio e com novas pessoas, novos empresários, novas pessoas que estão aí para dar o seu ambiente ao Grêmio. Um time forte, um time campeão, que é isso que nós estamos faltando. Hoje nós, infelizmente, não estamos conseguindo ver isso. Olhamos numa reta final por exemplo, hoje, uma reta final, que eu digo, de um campeonato brasileiro, onde o time tem que estar totalmente coeso, onde a direção tem que estar dentro do vestiário. Eu vejo fazendo campanha para o Conselho Deliberativo. Como é que podem estar preocupados em fazer campanha para o Conselho Deliberativo, deixando o time numa posição frágil, fragilizada? toda hora tem que ser. Vamos pensar no Grêmio. É isso que a gente quer. Muita gente pensa no Grêmio, as pessoas que estão lá dentro pensam no Grêmio. Mas, infelizmente, eu vejo como de fora e quero estar lá dentro para até mudar a minha opinião. Acredito que não. Eu conheço muito bem o que é ser conselheiro de empresa. Não sei o que é ser conselheiro de um clube. Se isso for diferente, aí eu disse para o Daniel, eu estou fora. Agora, se nós quisermos entrar para mudar o conceito e sermos conselheiros, ajudarmos o Grêmio, estamos dentro. Tudo bem. Olha, é um depoimento fantástico. Eu me sentiria muito orgulhoso como gremista de ter você como conselheiro lá, Eduardo. Eu acho que meu Grêmio precisa, precisa disso, de gente desse nível. Para terem uma ideia, Apel, o Grêmio não pode mais ficar nessa divisão. E quando eu falo divisão, é o seguinte, desde a gestão Odoni de 2007. Isso. Eu vou fazer uma pergunta. Vocês acham o Odoni bom ou ruim? Eu vou responder. Eu acho o Odoni excelente. Eu também. Foi um presidente vencedor. O Fábio Koff é ganhador? Bom, eu vou brincar se eu disser que o Fábio Koff é ganhador. E o Bolzã, bom, o Bolzã surgiu agora. Um bom nome surgiu agora. Ninguém ganha nada. Por que ninguém ganha nada? Será que eles desaprenderam a ganhar título? Ou essa divisão do Grêmio está atrapalhando? Eu tenho certeza que atrapalha e muito. Exatamente. No tempo que começou os grupos, o Grêmio começou a patinar. O presidente, e por isso que eu disse desde o Odoni, o presidente, para ser eleito e governar, ele tem que buscar um de cada grupo. E aí vira uma coxa de retalho. Não é assim que se faz clube. Clube se faz com afinidade. Dois motivos, lá atrás, me fizeram pensar muito. E até vou fazer uma confissão que eu nunca falei. O primeiro motivo foi em 2013. Eu participei em 2012 do convencimento para o Dr. Fábio Koff concorrer, porque eu achava que o Dr. Fábio Koff era o único que podia mudar essa história, enfrentar a OES, enfrentar a arena e tentar fazer daquele contrato uma coisa melhor. Muito bem. E ele disse para mim lá na praia, depois vocês vão me abandonar. Eu digo, não, não vou te abandonar. Muito bem. No primeiro Grenal que o Grêmio jogou na gestão Fábio Koff em 2013 foi em Caxias do Sul e ele me convidou para ir com ele. Eu estava em Jureirê, eu vinha no meio da semana e ele vinha no domingo. Marcamos de nos encontrar no aeroporto e fomos com o carro do Grêmio para Caxias. Sabe quantos vice-presidentes tinham no primeiro Grenal de gestão do Fábio Koff? Nenhum. Ora, é a divisão, é o exemplo da divisão. Eu agora fui num jogo do Rio de Janeiro do Fluminense agora, dois meses atrás, em Volta Redonda. Não tinha um conselheiro, não tinha um vice-presidente, estava eu e o Cacalo lá só. Ou seja, o Grêmio perdeu aquela história e quem conheceu o Grêmio quando tinha o cartolão e os conselheiros todos e os conselheiros vinham com o dinheiro do bolso, não é com o dinheiro do Grêmio, com o seu dinheiro e viajavam junto com o Grêmio e existia união, existia amizade, existia panelinha, digam o que quiser, mas se ganhava este modelo de agora, nós não estamos ganhando nada. Eu concordo, era um conselho que apoiava muito o presidente e o futebol. Eu me lembro, eu fui criado dentro do Estádio Olímpico. Tio Hermínio Bittencourt, doutor... Renato Sousa, doutor Fernando... Pai de todos, Fernando Cresc. Fernando Cresc. Entrava naquela sala do conselho, aquilo, meu Deus, a velhinha secretária do departamento de futebol, entrava naquela sala do conselho, aquilo era parecido, estava entrando num palácio. Me lembro do meu Grêmio de Arlindo, Altemir, Arircílio, Áureo e Everaldo, Cleo Jadir e Sérgio Lopes, Babá, Joãozinho, Alcindo, Volmir. Me lembro do meu grande Grêmio, que me deu alegria, eu fui um menino feliz com o Grêmio. E de uns anos para cá nós estamos amargurados, não é? Nós estamos amargurados. Eu me lembro na inauguração do Beira Rio, a seleção húngara, ganhou do Internacional um 1 a 0, deu um banho de bola, 2 a 0, deu um banho de bola do Internacional. Dois dias depois o Grêmio jogou com a seleção húngara. O treinador Sérgio Macir Torres não desmontou, primeira vez que ele jogou com 4 a 3 a 3, jogou com Alberto, Altemir, Arircílio, Áureo e Everaldo, Cleo Jadir e Sérgio Lopes, Hélio Pires, Alcindo e Volmir. E o Hélio Pires fez o gol, o Grêmio ganhou de 1 a 0 da seleção da Hungria, que sabe como é que jogou? Exterminiais, que nós, Cholimutos, Chute, Rácosi, Dunai, Segundo e Gorra, Fásica, Bênido, Dunai, Segundo e Zambo. Pode pesquisar. Viu como eu sou gremista? Eu sou gremista de gravar eternamente no meu coração momentos inesquecíveis. E hoje eu vejo o Grêmio, Dr. Fábio Koff me deixou muito triste quando disse a Arena não é do Grêmio. Eu sempre entendi que a Arena era um apartamento ou uma casa financiada e que ao final do pagamento seria do Grêmio. Aí o Dr. Fábio disse não é do Grêmio. Eu fiquei tão deprimido com aquilo. Sei que você apoiou o Dr. Fábio, meu amigo querido, Dr. Fábio. Dr. Fábio, uma vez eu pedi para ser conselheiro do Grêmio para me indicar e disse, olha, os conselheiros estão botando os filhos todos. Não vou poder te indicar, te peço desculpa. Que coisa, né? Só, só, bem da verdade. No Grêmio houve oposição e situação, mas no momento da eleição, terminada a eleição, Ah, sim, aí processa tudo. Todos são gremistas. Claro, tem uma hora que tu vai para um lado e vai para o outro, que não é oposição e situação. Tu é a favor do fulano ou a favor do Beltrano. Ou seja, tu é a favor de um lado ou a favor do outro. Não existe, eu sou contra aquele. Ninguém pode ser contra ninguém. Concordo. Tu tem que ser favorável. Eu sou favorável. Por exemplo, na última eleição eu fui favorável ao Bolsã. Mas eu não era contra o Bellini. Se o Bellini ganhasse, ia ser o meu presidente. O nosso presidente. Exatamente. Então, assim, o gremista tem que acabar com isso, que é PT e PMDB. Isso acabou, tem que acabar no Grêmio. Nós temos que voltar a ser unidos para poder voltar a ganhar. Concordo. Isso é fundamental. Concordo. Serviço para o nosso telespectador, gremista e associado. A eleição é agora, sábado, dia 24. Nós estamos na semana da eleição para o conselho do Grêmio. Eu estou pedindo para você que é gremista e associado que vá votar nesta chapa. Depois vou pedir para o Thiago dar um close aqui. Grêmio forte campeão. Nosso time joga junto pelo futuro. de Dênis Abraão, de Darley, meu amigo Darley, de Yura, de Cacalo, de Duda Cref, meu Deus do céu, de Doca Motim, quer dizer, de Eduardo Alainho, que é uma pessoa que eu conheço há mais de 20 anos. Toigo, da RBS. Isso. Cláudio Toigo. Toigo, da RBS. Vamos falar para o nosso telespectador, gremista, associado, que eu estou pedindo que vá lá votar na nossa chapa, sábado. Que horas é a eleição? Como é que ele faz para ir lá? Na realidade, são dois tipos de votos. Um é pela internet. Que já acessou. Que já acessou, que o pessoal já fez a inscrição, pegou a senha. Nesse dia, então, esse associado tem que entrar na internet, utilizar a senha que recebeu e fazer o seu voto. Ele não será permitido fazer o voto presencial quem se inscreveu na internet. Então, realmente, quem já escreveu ou recebeu a senha, chega ali no dia 24 e execute o seu voto, não esquecendo, Grêmio forte campeão. Ou no estádio, na arena. Que horas é que horas? Das 10h às 5h, Daniel? Das 10h às 17h. Vai ter toda a indicação das urnas, onde estarão colocadas, acima da rampa. E nós estaremos lá também. Vocês vão estar lá? Com certeza. Recepcionamos os nossos eleitores. Olha, eu estou muito satisfeito. Eu espero ver meu Grêmio forte campeão de novo. Nós temos hoje no país, estamos vivendo um momento difícil, um momento político difícil. Nos livramos de um regime horroroso do PT que transformou esse país nesse buraco que aí está. A população não tem ainda uma aprovação substantiva o suficiente do governo do presidente Michel Temer. Esperemos que a coisa melhore. Mas a gente se alega com pequenas coisas. A alma da gente precisa de alegria. E quem torce para um time como nós, três que somos gremistas, a alegria que nos dá ver as vitórias do nosso Grêmio, relembrar desse Grêmio do passado que era uma máquina de fazer títulos. Mas existia continuidade. Hoje não existe. De dois em dois anos se desmonta e se começa de novo. Ah, não é não. Esse é o erro. O Grêmio foi campeão da Libertadores a primeira vez e eu morava em Salvador, na Bahia. Estourei uns foguetes e eu nem sabia por que eu estava estourando. Nem sabia que o Grêmio estava disputando a Libertadores. E aí meus amigos me ligavam, Nelson Batista, que trabalhou comigo na Plu, me ligava para a Bahia e dizia, Alexandre, tu não faz ideia do que é a cidade, é a festa. Mas na segunda vez que o Grêmio foi campeão da Libertadores, eu estava em Porto Alegre e trabalhava no hospital de clínicas na época. Era assessor do ministro Albuquerque, falecido. E eu fui para a Avenida Farrapos de paletó e gravata e corri atrás do ônibus e do caminhão de bombeiro. E o doutor Fábio Koff me viu. Ah, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Eu estou vibrando com o meu Grêmio porque a primeira vez eu não consegui perder, não acredito? Isso é uma coisa que fica muito na nossa lembrança. A gente quer transformar. Eu não sei em quanto que nós vamos poder transformar isso, mas pode ter certeza que nós estaríamos lá para ajudar que haja essa transformação, ajudar que haja um propósito firme e forte, tornar o Grêmio aquilo que ele sempre foi. Resgatar algumas coisas que hoje, no meu ponto de vista, ficaram perdidas, ficaram no passado. Quando a gente começa a olhar muito mais os interesses próprios do que o interesse do clube, a coisa dá nisso. A gente se perde a oportunidade de consolidar, de consolidar. É isso que a gente está precisando, é isso que a gente está querendo. Como vamos fazer isso? Talvez começando por essa mudança, mudança de conceito. Eu, depois que terminar as eleições do Conselho Deliberativo, tenho certeza que nós seremos eleitos, eu não vou estar vinculado a nenhum grupo político interno lá dentro. Muito bem. Eu quero continuar mantendo a minha independência. vou votar nas ideias, nas ideias, nos conceitos. E não simplesmente estar junto com as ideias dos outros, todo mundo vote assim, todo mundo vote assado. Não. Vou votar como é que eu acho que tenho que votar. Dentro dos meus princípios, dentro da minha ideia, dentro daquilo que eu posso ajudar. Nossa linha editorial do nosso programa, Jornal do Consumidor, Educação e Direitos do Consumidor. Eu tenho certeza que você lá, Eduardo, e a continuação do Daniel Flores, representa a proteção do cidadão consumidor do espetáculo esportivo. Nosso torcedor, nosso associado, para que o espetáculo tenha lisura. Eu, antes de começar a gravação com eles, falo que me incomoda muito essa questão dos erros de arbitragem. Não posso ver o nosso Grêmio e outros clubes sendo prejudicados, como nós tivemos aquele episódio internacional com Corinthians em São Paulo, que o juiz não deu o pênalti no Tinga e expulsou o atleta Tinga. Quer dizer, o título do internacional foi tirado de maneira vergonhosa. Só prefeito de conhecimento, agora nas Olimpíadas, no vôleibol, se o Bernardinho não tivesse levado para o desafio os pontos que levou, o Brasil não teria ganho. E qual é a possibilidade de termos o desafio no futebol? É possível começar a defender esse tipo de coisa, Adalane? Eu acho que estamos estando lá, com certeza. Eu acho que uma coisa forte é a gente se trazer, tentar trazer também para o futebol aquilo que a tecnologia está disponibilizando em todos os ramos esportivos, em todas as atividades esportivas. É óbvio que deve entrar dentro de uma polícia, não é o conselheiro que vai fazer isso, mas nós podemos estar ajudando o Grêmio a buscar isso. E o Daniel, antes, ele falou uma coisa extremamente importante. Daniel, o far play, como é que você acha que deveria ser isso? O fair play, presta atenção aqui. O fair play é o seguinte, o jogador cai, o jogador cai para pedir o fair play. É um direito, acho que está certo, se o cara está machucado tem que parar. Mas ele tem que saber, se ele cair, ele vai ficar dois minutos fora. O que não pode acontecer, ele cair, vai lá, sai fora e volta correndo. Ou seja, é visível que ele tentou parar o jogo. Nós temos que moralizar o futebol. Concordo. Então, eu acho que o fair play é uma das ideias que tem que ser seguida. Lógico, não sou eu, o conselheiro do Grêmio, que vou fazer isso. Não, claro que não, mas o Grêmio pode encabeçar essas ideias. Nós podemos levar o presidente do clube que o presidente vá lá e tente mudar essas coisas junto com outros clubes. O nosso presidente é habilidoso. Por que não unir os clubes e tentar fazer uma força junto à CBF para mudar isso? Perfeito. Eu sempre achei que o recurso eletrônico deveria ser utilizado. E agora, nas Olimpíadas, em Bratel, Clarinet, disponibilizar 16 canais com imagem excepcional, com possibilidade de replay, de congelar a imagem, de voltar para trás, para frente, quer dizer, por que não usar o recurso eletrônico para se ter um resultado honesto? Se o meu time perde honestamente, eu me conformo. Mas se perde por um erro de arbitragem ou com uma suspeita de desonestidade, é difícil se ter um sentimento que não seja de absoluta revolta. Bom, eu vou lembrar de novo você, que é nosso telespectador, nos assiste em toda a grande Porto Alegre aqui, está nos assistindo no aplicativo da TVU, enfim, está ao vivo, quero mandar um abraço ao Irineu, nosso telespectador lá de Alvorada, você que é associado do Grêmio, não fez a inscrição pela internet, não recebeu a 100, vá na Arena neste sábado, agora, dia 24, das 10h, amanhã, 5h da tarde, e vote. E a chapa é essa. Grêmio forte campeão. Aqui estão conselheiros que eu, Alexandre Apio, recomendo. Dentre eles, Daniel Flores, dentre eles, Eduardo Alain, meu amigo há 20 anos, diretor regional da NET, um grande gremista, um grande parceiro, um grande cidadão. É isso que nós precisamos. Boa sorte ao meu Grêmio. Muito obrigado, Alain, em suas despedidas. Eu agradeço, agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui. E também agradeço a oportunidade pelo convite que me fizeram de poder estar colocando minhas ideias, ouvindo principalmente as ideias daquilo que poderá fazer com que o nosso Grêmio realmente volte a ser muito forte e campeão. Obrigado a todos. Muito bem, Daniel, as suas despedidas. Olha, obrigado por essa oportunidade de falar com o torcedor do Grêmio. E esse desafio, para mim, já valeu a pena. Já valeu a pena porque eu estou vendo que as pessoas estão se conscientizando. Talvez, num primeiro momento, não seja 100% do que a gente quer atingir. Mas o embrião está lançado e eu espero ver em breve o Grêmio todo unido, forte e campeão. Muito bem, com dois integrantes dessa chapa maravilhosa, Grêmio forte e campeão. Nosso time joga junto pelo futuro. Vamos ficando por aqui. Para o Jornal do Consumidor, Alexandre Appel. E o Jornal do Consumidor agora faz um rápido intervalo. Na volta, você confere a nossa cobertura do Café com Logistas do Cinde Lojas Porto Alegre, que abordou a gestão de vendas em períodos de crise. Não saia daí. Rápido intervalo. A gente já volta. Surpreenda-se! Chegou a evolução das esponjas. Gimo Lave Sec. Durável, anatômica e com três camadas. A primeira para limpezas difíceis. A segunda para maior flexibilidade. E a terceira, sim, a grande sacada. De celulose vegetal, super absorvente, ela lava sua louça e enxuga sua pia em alto estilo. Gimo Lave Sec. Produto Gimo. Qualidade comprovada. Você devia perguntar mais sobre a importância de ter o motor do seu carro sempre limpo. Você devia perguntar mais sobre a nova gasolina que recupera a performance original do motor. Você devia perguntar sobre essa nova gasolina que faz o seu carro economizar combustível. Bom, e já que é para perguntar, pergunta lá no Posto Ipiranga. Tudo pronto, Sofia? Opa! Valeu. Chegou o TTClean, a nova gasolina da Ipiranga que limpa o motor do seu carro. A vida é assim. Chove. Faz frio. Acaba a luz. É. A vida é assim. Chove. Faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado. Cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Ninguém é vencedor sozinho. Por trás de uma vitória, não está apenas o seu desempenho. É o coração, a garra e o trabalho de muita gente que empurram você para vencer. E sem elas, você não chega a lugar nenhum. Talento é importante. Esforço é fundamental. Mas o que faz você chegar lá é a cooperação. Unicred. Uma das maiores instituições financeiras cooperativas do Brasil. A Panvel faz de tudo para você encontrar sempre aquilo que procura. E o que você procura não é remédio. É a possibilidade de dançar uma noite inteira. Não é pasta de dente, não. É o sorriso. Você não quer só o creme para o rosto. Você quer sim elogios, brilho no olho. Nós não temos uma teleentrega. Temos você passando mais tempo com a família. Não se trata apenas de uma loja aberta 24 horas. Se trata de você tranquilo, seguro, feliz. e é por isso que para ficar bem você vai na farmácia. Mas para ficar sempre bem vem na Panvel. Panvel. Você sempre bem. Pan, 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 Val Economizar é comprar bem. Isso todo mundo sabe. Agora, tem coisas que não dá para economizar. Por exemplo, não dá para economizar bom dia. Abraço também não. Vai lá, isso, assim, sente como é bom. Beijinho não dá para economizar. Beijão. o tempo com os filhos. Não dá para economizar cuti-cuti-bilu-bilu-zoinho, coisinha linda. Elogios. Por favor e obrigado. Também não dá para economizar gentilezas, por favor. Sorriso. Se for risada, melhor. Está cientificamente provado, o que faz bem para a saúde. Eu te amo. Eu já falei abraço? Já, né? É isso que eu repeti de propósito. De volta ao Jornal da Manhã. Jornal do Consumidor, que tem o apoio de Gimo, qualidade comprovada. E Panvel Farmácias, você sempre bem. Na manhã da sexta-feira, dia 9, aconteceu a primeira edição do Café com Logistas, de setembro. O público se reuniu para ouvir Lúcio de Carli falar sobre gestão de vendas em período de crise. O palestrante, que é professor da pós-graduação ESPN, abordou a importância do planejamento e a necessidade de fazer diferente para se destacar da concorrência. Este está sendo mais um ano de dificuldade econômica para os brasileiros em geral e um grande desafio para os empresários, que precisam se manter no mercado. Segundo o palestrante, é nesse momento que entra a questão do planejamento, fundamental para passar por essa tempestade criada pela crise. Estivemos no Café com Logistas do Cinti Lojas Porto Alegre. Legenda Adriana Zanotto 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 Jornal do Consumidor mais uma vez aqui no Cinti Lojas acompanhando mais um Café com Logistas e hoje com a palestra que vai falar sobre a alternativa para a crise de gestão de vendas e ao meu lado o palestrante que é o Lúcio de Carli que é professor de pós-graduação da ESPN. Lúcio, me conta como é que a gente pode falar em situações de crise como o lojista ele pode se adequar a esse momento atual? O momento da crise ele necessariamente cria uma nova oportunidade ou uma fraqueza por parte do varejista ele precisa saber entender qual o novo contexto econômico e principalmente como se adaptar em cima desse novo contexto econômico. construir um propósito consistente é extremamente relevante e que esse propósito esteja alinhado com o momento de consumo que os seus clientes têm. Existe um claro achatamento da base de consumo um menor poder de consumo por parte dos clientes e o varejo precisa se adaptar a esse novo cenário. Essa tua experiência na área de marketing também não só aqui no Brasil na Argentina e na América Central isso vai trazer um norte bacana para o nosso lojista existe uma diferença do pessoal de lá para a gente aqui. Claro, claro. O Brasil ele tem uma característica de consumo completamente diferente dos outros países. Até vou apresentar alguns dados sobre o perfil e qual é a característica do consumidor brasileiro mediante a restrição de renda que é o principal ponto que a gente tem na relação da crise. Então, quais são as ambições qual é o tipo quais são os atributos principalmente qual o propósito que a gente pode construir ao longo do tempo nesse novo cenário. Perfeito, uma boa palestra. Muito obrigado. Presidente Paulo Cruz e mais uma vez vamos falar hoje no Café com Logistas de alternativa contra a crise, presidente. Esse assunto crise, crise não sai da nossa pauta. Eu já não gosto mais de falar em crise eu gosto de falar em oportunidade. Nós estamos num momento de mudança uma mudança grande que está acontecendo no Brasil e eu espero que a população e aqueles que estão nos assistindo nesse momento saibam que precisa da sua participação. Sem nós participarmos da sociedade sem nós participarmos das decisões nós não iremos melhorar. O que aconteceu nos últimos anos é que nós deixamos de progredir. Aparentemente né Fernando aparentemente houve um ganho não, não houve ganho o dinheiro que foi arrecadado em imposto deveria ter se voltado para a sociedade em forma de infraestrutura de condições de estradas de saneamento básico de educação e todas as coisas segurança todas as coisas que hoje é extremamente carente. então a população se levanta reclama fala muitos não podem fazer isso só trabalham para ter uma condição melhor mas na verdade nós precisamos participar nem que seja em fim de semana mas a gente tem que participar e cobrar e exigir que as coisas sejam feitas e por isso nós estamos aqui oferecendo esse café com logias falando de gestão para que as pessoas possam estar melhor capacitadas para fazer os seus negócios e passarem para esse momento de turbulência e que certamente deve trazer outras coisas melhores que deverão acontecer né Fernando o associado aqui ele encontra todo um amparo presidente nesse momento complicado que a gente vive e as pessoas precisando de um norte de um ombro amigo de uma palavra bacana uma palestra como essa pode mudar completamente o rumo de um estabelecimento é esse é o espírito o espírito de lojas é estar junto com os seus associados nós somos comerciantes todos da diretoria hoje são comerciantes trabalham atu nos seus negócios tem muito cuidado e o que nós sentimos o que nós manifestamos sempre é que quem está aqui quem participa de maneira mais próxima esse tem passado mais incólume pela crise tem conseguido tocar o seu negócio nós temos que trocar informações adquirir conhecimento e fazer com que a coisa funcione realmente porque não é sozinho que você resolve um problema numa hora tão difícil verdade lembrando lembrando para quem ainda não é sócio do sim de lojas tem o seu estabelecimento pode chegar vai ter inúmeros serviços muitas coisas que nós oferecemos desde capacitação como planos de saúde telefonia e um network muito importante missões agora nós temos uma missão para Minas Gerais teremos outras missões no Brasil inteiro buscando feiras e buscando capacitação estamos preparando novamente a Febravar do ano que vem que foi o sucesso esse ano e deverá ser sem dúvida no ano que vem o sim de lojas é o lugar do lojista quem tem loja tem a gente e juntos somos mais fortes juntos somos mais fortes com certeza Andréa Fockezato é associada do sim de lojas coral biquinis Andréa me diz uma coisa essa época de crise para coral ainda que é biquini super conhecidos famosos vocês sentiram um pouquinho então realmente buscando através de uma palestra do sim de lojas um up aí nessa crise sim essa época de crise tem sido bem complicado para todo mundo a gente está vendo vários estabelecimentos fechando teve um declínio sim nas vendas ainda mais agora no período de inverno pelo nosso produto ser sazonal mas nos surpreendeu um pouco o mês de junho e agosto que é um período de férias a gente teve boas vendas apesar de ter sido ruim e agora a gente acredita que vai ser bem bom tenho buscado um pouco de auxílio do sim de lojas sim com novidades com cursos bem interessantes de vendas de gestão tem sido um bom aprendizado realmente o lojista que está preparado que está buscando se especializar ele sai na frente dos outros que ficam digamos assim só naquele mimimi de crise e não fazem nada é a crise existe realmente mas o que a gente precisa fazer é buscar alternativas para tentar fugir um pouco disso e melhorar divulgar mais buscar estratégias internas e fazer o que for possível para melhorar e mudar um pouco esse quadro sucesso para Coral Biquinis eu sou fã e o verão está chegando com tudo ótimas vendas para você sucesso para nós muito obrigada e o que a gente Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.